Um casal apaixonado, um casal muito famoso, e aí de repente, prepara a moça do FCA, aí de repente o casal apaixonado, ele estava dodói e ela cuidou dele, fez carinho, deu remedinho na boca, e de repente agora que está tudo bem, ela pega o telefone celular e ela descobre que ele está num site de namoro! Ah não, meu marido, não! Isso mesmo que aconteceu com Ana Hickman e Alexandre Correia. Peraí, Alexandre, que você está vendo a tela aí, estaria num site de namoro. Com fotos. Procurando alguém? Pois é, só que é lógico, gente, que o perfil era fake. Pegaram foto... Pois é, e o que acontece? Pegaram as fotos do Alexandre, que é bonitão, né gente? Fala sério, o Alexandre é bonitão. E aí colocaram, criaram o perfil fake dele, mas ele já desmentiu, falou, gente, o que é isso? Essa conta não é minha e eu vou procurar quem é que está usando meu nome e minhas fotos para colocar num site de relacionamento, que eu estou muito feliz com a Ana. Lógico, né gente? Não! A gente sempre mostra os dois aqui super felizes, super realizados. Sim! E estão aí, não tem boi na linha, não tem, não tem boi na linha. Não! Né, Judite? Não tem! Eles são um casal exemplo. Sim! Eu sou fã, estão felizes e que continuem assim. Para, gente, fazer essas coisas. Também já fizeram vários perfis meus, fakes, nos sites de relacionamentos por aí. Eu nunca me relaciono, nunca estive em sites de relacionamentos. Sim, 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 as pessoas que colocaram meus... Ah, não! Sim, sim, sim! Você nunca deu match em ninguém no Tinder? Não, nunca dei. Você nunca entrou no Badoo? As pessoas colocaram... Se o perfil que o outro dia no Badoo me contaram... As pessoas colocaram minha foto lá. Eu não participo dessas coisas. Você estava no Badoo? Já falei para você que no Badoo eu nunca fui. Né! Não, muito... Por quê? Ah, não, acho... Sei. Não é assim. Não é gourmet, né? E agora? Bom, então diz que é fake essa história. Você é fake, é fake, gente. Eu seja amigo meu que bota foto nesse site aí. E depois fala que é fake, né? E quando a esposa descobre, fala que era fake. Não, foi alguém que doou comigo, amor. Eu não tenho. Eu nem sei quem criou esse perfil para mim. Eu nem sei como usar, mas eu vou apagar o perfil. É só clicar ali no Configurações, Conta, vai lá em Segurança, apagar Conta e digita a senha 327. Suspender. É.